O verão chegou, vamos agitar 99 FM, é sucesso em primeiro lugar Vamos curtir esse verão, só imã e emoção Loco, amor, louca, paixão, 99 no coração Viajando no meu carro, sintonizado na estação Que é sucesso o ano inteiro, 99 é do verão Take my hand, running away Take my hand through, running your love Take my hand through, running your love Take my hand, running your love This prison don't really come for free The pages don't mean so much to me Just take my hand and hold me tight You never found my love You found me this and you found me that So you know I'm in your love You can't be wrong You never found me that Tchau, tchau.